É isso aí pessoal, continuando aqui com o nosso curso, então é o seguinte, vamos criar o nosso banco de dados local, nesse primeiro momento, que vai ficar então armazenado no celular, tá ok? Então até eu vou apagar, vou inserir de novo esse camarada aqui, então lá no nosso Faridak nós temos aqui o FD Connection, veja que eu não estou usando data módulo, porque aqui é só uma tabelinha simples, então eu vou usar, botar esse cara aqui dentro mesmo, tá ok? Meu FD Connection 1 aqui. Pessoal, nos meus cursos anteriores, que são pré-requisitos na verdade, para trabalhar com esse cara aqui, que é o curso de iBeacon, e caro de som aqui passando, esses caros de som são sem noção, né pessoal, pelo amor de Deus. Então olha só, o que nós vamos fazer? Vamos criar aqui um banco de dados SQLite, pessoal, para mim criar um banco de dados é a coisa mais simples que existe na face da Terra, tá? E conforme eu já ensinei nos outros cursos, não vou ficar perdendo tempo aqui, mas olha só, eu vou pegar esse caminho aqui, veja que eu não tenho um banco de dados, olha aqui, eu não tenho nenhum banco de dados aqui. Eu vou pegar esse caminho aqui, marquei SQLite, eu vou botar esse cara aqui, e só, simplesmente eu vou botar aqui então o nome do meu banco de dados, vou botar aqui eventos.s3db, SQLite3, e aqui no OpenMod aqui, aliás no OpenMod, não, no LookingMod aqui, escolher aqui normal. Isso aqui tudo eu já mostrei nos outros cursos, não vou, tá? Eles são perdidos. O fato de eu dar um conectar aqui, pessoal, automaticamente ele já vai criar o banco de dados. Aqui, ó, tá vendo aqui? Já criou o meu banco de dados que não existia, ó, acabou de criar ele, certo? Então é a coisa mais simples do mundo criar ele. E para a gente poder administrar, criar as tabelas, a gente poderia também fazer tudo aqui pelo Delphi, tá, pessoal? Mas eu gosto de usar o SQLite Browser, que eu também usei nos cursos anteriores, mostrei como fazer para instalar tudo. Vamos criar um banco de dados aqui, vamos colocar exatamente, aliás, criar não. Vamos abrir um banco de dados, certo? Vamos botar lá aquele caminho lá. Opa, opa, desculpem. Onde é que está o caminho aqui? Deixa eu pegar aqui o caminho aqui. Ponto C. Vamos abrir um banco de dados, vamos botar aqui esse caminho aqui. Bom, mudamos asterisco, ponto asterisco, para aparecer aqui o nosso eventos aqui. Beleza. Veja que eu não tenho nenhuma tabela aqui dentro dele, certo? E nós vamos criar, então, essa tabela aqui no SQLite, usando, então, o DB Browser for SQLite. Então, é bem legalzinho esse aqui, bem simples, né? Então, o nome do nosso banco vamos chamar de eventos, pode ser? Eventos. Ok. Eventos. Vamos, pessoal, pense aqui comigo, que campos que nós vamos ter que ter? Bom, eu acho que o primeiro seria o código do celular, né? Então, o código do celular, por quê? Código do celular. Por que código do celular? Por quê? Botamos aqui texto, né? Para aceitar. Se é iPhone, se é Android, então, ele vai ter um código lá. Vamos botar texto aqui. Por que código do celular, pessoal? Porque, na verdade, o que vai identificar uma pessoa que entrou no evento é exatamente o seu celular, certo? Cada celular, conforme eu até ensinei no meu curso anterior, no curso de iBeacon, cada celular ele tem um código único, que não existe outro igual, é que nem CPF, tá? Então, quando uma pessoa entrar no evento, o iBeacon vai identificar quem? Vai identificar o código do celular. E, através do código do celular, a gente vai fazer a busca no banco de dados para trazer, então, o nome dessa pessoa e o palestrante, os organizadores, saber quem que é a pessoa que entrou, tá ok? O próximo campo, o que que é? É o nome da pessoa, né? Claro, o nome da pessoa. Também quero saber. Pessoal, isso aqui tudo para armazenar no SQLite, tá ok? Depois, esses dados, o que a gente vai fazer? A gente vai enviar esses dados para o servidor na web. Por exemplo, mas daí a gente vai fazer com que, quando o cara estiver online, quando o cara tiver acesso à internet, ele envia. Então, a gente vai fazer uma rotinazinha ali para ele ficar detectando, ah, tem internet, tem. Ah, então envia, tá ok? Então, coisas assim. Bom, o que mais? Uma coisa importante, né? O e-mail do camarada, né? Dali a pouco, e-mail muito importante, porque isso aqui já é interessante para o palestrante, né? O cara foi lá, deu uma palestra para 300 pessoas, né? O cara é autor de livro, por exemplo, né? Ou eu mesmo que fiz 6.800 de diálogos. Posso dar uma palestra e capturar esses e-mails, pegar e depois me dar uma aula direta e dizer, ó, botei as fotos lá no Face, em tal lugar. Ou, ó, fiz um vídeo aqui agradecendo, curtam, compartilhem, enfim. Ou posso enviar uma aula direta. Enfim, tá, pessoal? É muitas utilidades aqui a questão do e-mail, ok? E dali a pouco, se tu achar necessário, o cara quer botar o Face, botar algum outro link aqui, daí tu faz como você achar melhor. Então, tudo vai depender do que o palestrante quer, né? Que informações que ele quer. Ou do que os organizadores do evento querem. Ou o que é faculdade, o que a universidade quer. No meu caso aqui, acredito que seriam esses campos aqui. Tem outras coisas, por exemplo, que eu acho interessante, né? Por exemplo, vamos supor, pessoal, que eu vou dar uma palestra ou que a universidade está realizando uma palestra em tal dia lá na universidade. Então, vocês podem fazer o seguinte, ó, alunos, eu quero que vocês baixem esse aplicativo aqui, tá? Porque através dele vai ser feito sorteio, vai ser enviado o certificado, a gente vai saber quem veio, quem não veio. Aí o pessoal foi lá e baixou, certo? O que eu posso fazer? Quando o cara baixou, a gente pode fazer com que ele já peça para salvar esses dados aqui no servidor, tá certo? Lá na web. Mas se o cara não estiver online, por exemplo, então, dali a pouco, ele vai gravar só no celular. Então, para você não ter que toda hora fazer uma pesquisa, a gente poderia colocar, botar assim, status ou dados no servidor, ou seja, os dados estão no servidor? Sim ou não? Então, a gente pode armazenar aqui se ele está no servidor? Sim ou não? Ou um número aqui, alguma coisa assim? Sim ou não? Então, a gente pode fazer isso daqui. O que mais a gente pode fazer? Outra coisa que eu acho que é interessante, que tudo vocês vão ter que analisar. Por exemplo, o cara foi na palestra, por exemplo. Foi palestra. Foi palestra? Foi na palestra? Ou foi no evento? Vamos dar aqui, foi no evento. Foi no evento? Aí, você pode armazenar ali, por exemplo, um sim ou não. Porque o cara pode ter baixado o aplicativo e não ter ido no evento. Estão entendendo? Daí, eu posso saber quem foi, quem não foi. Aí, o professor pode direcionar uma mala direta para quem foi, outra para quem não foi, ou para todo mundo. Ou a própria instituição de ensino saber quem foi, quem não foi no evento. Está certo? Que quando o camarada for para o evento e o IB, quando detectar que ele foi, ele vai mudar aqui, sim, foi no evento. E já avisa lá o servidor que o cara esteve participando do evento. Também é importante para quê? Para que o sistema, por exemplo, detecte, ah, eu quero fazer um sorteio. Ah, eu vou fazer um sorteio só com quem foi no evento. É, coisas desse tipo. Está ok, pessoal? E aí, a gente pode viajar na maionese, né? Ou, por exemplo, de repente, ele ainda está na palestra, ou ele já saiu da palestra, né? Tudo vai depender... Esse foi no evento, pode ser em registro. Ou seja, evento registrado, coisa assim. Eu poderia ter assim, ó, está na palestra, né? Dali a pouco, ah, eu quero fazer um sorteio e agora sortear. Dali a pouco, você pode colocar, criar mais um campo aqui, ó. Por exemplo, está na palestra. Está... Está na palestra. Sim ou não? Né? Porque, ah, eu resolvi fazer um sorteio. Fazer só com quem está na palestra. Dali a pouco, o cara foi, mas o cara já saiu, né? Enfim, pessoal. Então, cara, aí realmente você viaja na maionese, tá, pessoal? Você realmente viaja na maionese, tá, ok? Então, vamos dar um ok aqui agora. Vejo que isso aqui é uma coisa extremamente simples. Deixa eu salvar esse cara aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter o código do celular, né? Que esse cara vai ser feito automático. A gente vai criar uma rotina, conforme eu ensinei aí no curso anterior, para ele pegar o código do celular. O nome, quando o cara executar, vai poder abrir para o cara digitar o nome, o e-mail. Aí, ele vai tentar gravar um servidor, certo? Inclusive, esse cara aqui, a gente pode dizer por default. A gente pode ter um N, por exemplo, por default aqui, né? A gente pode até dar um novo registro aqui, ó. Vamos dar aqui um novo registro, né? Dados no servidor? Não. A gente pode deixar como default N. Foi no evento? Não. O cara baixou, acabou de baixar o aplicativo, por exemplo. Está na palestra? Também não. Então, por default, os dados não estão no servidor, né? Por default, ele não foi no evento e por default, ele não está na palestra. Ok? Então, isso aqui poderia ser uma coisa já pronta, que já vai para o celular. Aí, quando ele se cadastrar, aí sim a gente pode fazer com que ele tente gravar no servidor os dados. Opa, daí a gente muda aqui para sim. Quando ele for no evento, certo? Então, a gente pode mudar esse campo dele aqui para sim. E se ele está na palestra, daí a gente pode mudar isso aqui para sim. E quando ele sair, o IB com o Detect, o cara saiu, a gente muda aqui para não. Está certo? Então, são tudo informações. E dali a pouco, se tiver mais alguma, a gente pode estar implementando também. Ok, pessoal? Finalizamos aqui o nosso S-Crat. Um abraço, até mais e tchau.